Hoje é dia de faxina aqui em casa. Tá preparado, amor? Super preparado, ainda mais com você, minha companhia. Ah, mas com o Vejamultius Antibac também. Afinal, não é só a nossa combinação que é imbatível. O Veja também é. Vejamultius Antibac combina todo o poder da limpeza de Veja com uma poderosa ação desinfetante que mata 99,9% do vírus da Covid-19, além de germes e bactérias. E olha, a gente tem toda a praticidade do Vejamultius. E você pode aplicar em diversas superfícies, mesas, armários, bancadas, na casa toda. E também é ótimo para desinfetar bacianetas. Você aplica com o pano, deixa de limpo 10 minutos e depois é só tirar com o pano seco. As dicas de hoje ficam por aqui. É, mas a faxina só vai começar. Com a nossa combinação imbatível e Vejamultius Antibac.